Olha, sei nem como o porteiro deixou ele entrar aqui. Se és amigo, entra. A casa é tua. Se não és, melhor ficares na rua. Mas isso é coisa que a pessoa bota na porta. Desencoraja qualquer cristão. Vamos ver se ele atende hoje. Porque aqui é difícil de entrar. O mais difícil ainda é sair. Oi. Oi. Vão tá aí. Tá lá pra ver. Pô, deixa eu ir. Paz, e hoje tá organizado. Tem dia que eu chego aqui pra encontrar ele. É de baixo, vê se ele não tá por aqui. Olha, rapaz. E essa mala? É nem um dinheirinho. Deixa eu ver se eu acho ele aqui no banheiro. Vou bater aqui. Sei o que Deus quiser. Vão! Vão! Vão, rapaz! Vão! Alve-marie, ninguém pode nem bater uma palheta. Você tá no positivo? É o Toy, trancado lá no banheiro. O Toy lá em Piripiri. Aí o Marco Pomba, o sobrinho dele. Titoi, titói, titói. Alve-marie, ninguém pode nem bater uma palheta. Palheta. Vem cá, e como é que tá esse quarto desse jeito? Como é que tu te deita? Não, isso aqui... Tu tá lendo quantos livros? A gente acha um jeitinho. E esse tubo de linha pra que é? Tu vai costurar o que aí? Costurar, olha que um negócio bom. Ah, oi. Dê o mandamento de um grande amor. O amor é um aprendizado pra vida eterna. Primeiro, nenhuma mulher é um objeto, mas um ser que tem sensibilidade, desejo e necessidade de amar. Dois, não basta que o homem a mesmo se barte. O ato de amar é um alimento tão necessário ao homem quanto à mulher. Três, a melhor água é a que brota o subterrâneo da terra. No amor é preciso saber onde se encontram os filhões da sensibilidade feminina. Só assim será possível surtir para a definitiva conquista. Quatro, aquele que não aprendeu a dar... Não é isso. No amor será incapaz de dar em plenitude. Cinco, a rotina no amor é como um programa repetido de televisão. Satura e aborrece. Aquele que não for capaz de imaginar novas formas, gestos, palavras, posições no amor, não ama. Repete apenas a enfadona lição. Seis, as mãos no amor. Importante. Deve exercer o papel das palavras que só o corpo humano é capaz de entendê-las. Sete, a idade do amor não importa. Só envelhece no coração humano o amor que na verdade nunca existiu. Oito, o relógio não tem nenhuma importância. É preciso que o amor seja eterno nos seus mais supremos instantes. Nove, a cama não é o único altar do amor. Aquele que nunca amou entre os arvoreitos, nas águas, entre os livros, rolo de papel higiênico, remédio, tubo de pomada de hipoglose. Aquele que nunca amou no meio dessas coisas, na maciez de um tapete, ou sob a chuva, ou sob o chuveiro, ou sob um encerado, um solo rústico de uma tapera, uma arleira de batata, um banco da feça da fim. Não pode dizer que é amor. Dez, uma fogueira se abandonada, apaga-se e vira cinza. O amor é como uma fogueira que necessita de permanente ativação. E a música. Eu vou cantando. Minha mãezinha querida Vem-se em a tua coração Tu é duro, né? Te aturarei Para que amolecer Agora vamos, volta a outra coisa Agora vem a parte dessa daqui. Isso é capoeira, né? Isso aí é capoeira.